Aê, 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 tem jeito não, hein? Só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxos, porra! Senta menino e prende, vai! Ô Thiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no Vicks e resta a julhação Boni Cout, 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 Cout O Mendes Ele quer sacanagem Vai pegar no Vicks e resta a julhação Boni Ele é para mim Sentá menino e prend tá Senta o menino e prende, vai Senta a menina e prenda, vai O Thiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no fixe, essa juliação bonita O Thiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no fixe, essa juliação bonita